Já rompeu a aurora, vou partir agora Em busca daquela que é minha vida Pois desanimado, já desesperado Pensei em ser forte, mas não resisti De dias e noites só fico pensando Coração queimando e ela não vê Sentindo na alma um profundo vazio E após um suspiro, um forte arrepio Percorre meu corpo, me ponho a chorar Mesa e cadeira, nossas de poeira Também nossa canha desarrumada Da mente não sai a pessoa amada Venceste querida, vou te procurar Já rompeu a aurora, vou partir agora Em busca daquela que é minha vida Pois desanimado, já desesperado Pensei em ser forte, mas não resisti De dias e noites só fico pensando Coração queimando e ela não vê Sentindo na alma um profundo vazio E após um suspiro, um forte arrepio Percorre meu corpo, me ponho a chorar Mesa e cadeira, nossas de poeira Também nossa canha desarrumada Da mente não sai a pessoa amada Venceste querida, vou te procurar Amém.